O acervo do Fluminense está ainda mais rico. A atriz Patrícia Bueno, neta do histórico goleiro-tricolor Marcos Carneiro de Mendonça, doou algumas medalhas do avô para o clube. Entre as preciosidades estão as medalhas de tricampeão carioca em 1919 e de campeão sul-americano pela seleção brasileira no mesmo ano. Foi o primeiro título e a primeira Copa América conquistada pelo Brasil justamente no estádio de Laranjeiras, berço da seleção brasileira. Por sinal, Marcos Carneiro de Mendonça foi o primeiro goleiro da história da nossa seleção. Em visita ao clube, Patrícia contou muitas histórias do avô, inclusive uma com outro ilustre tricolor, o cantor e compositor Chico Buarque. Quem tem uma bandeira autografada pelo meu avô é Chico Buarque. Marcos, eu quero que você dê um autógrafo na bandeira para o Chico Buarque. Eu! E ele tem que acirar para mim. Patrícia se emocionou com uma foto do avô que nunca tinha visto antes. Marcos esteando a bandeira tricolor no centro de treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, em 1983. Marcos defendeu o Fluminense de 1914 a 1922, quando foi tricampeão estadual. E depois voltou em 1928 para encerrar a carreira. Muito identificado e apaixonado pelo clube, ele também foi presidente entre 1941 e 1943. Em seu mandato, o tricolor foi campeão carioca no famoso Fla-Flu da Lagoa, em 1941. Ainda em sua gestão, o clube doou, para a FEB, um avião que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, em 1942. Com todo esse currículo recheado de títulos pelo Fluminense e pela Seleção, Marcos Carneiro de Mendoza se tornou um dos primeiros grandes ídolos tricolores. Mas, para a neta Patrícia, era simplesmente o vô. Mas, se fala do seu avô, é o vô que ensinou a gente a perder o cumprimento vencedor. Se você perdeu, é porque você jogou mal. Cumprimente o adversário. E eu fui educada assim. Eu tenho muito orgulho dele, acho que ele é uma pessoa bacanérrima, muito bacana. E eu tenho muito orgulho dele, acho que ele é um dos primeiros grandes ídolos tricolores.